Vamos chamar agora Simone Oliveira, que traz o Giro de Notícias. Simone, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Começamos o nosso Giro de Notícias pelo centro-oeste de Minas. Em Formiga, duas pessoas ficaram feridas na rodovia MG 050 após a acidente de trânsito. Os bombeiros realizaram os primeiros socorros, incluindo a estabilização da coluna cervical de uma jovem. A causa do acidente não foi divulgada. A Quarta Companhia do Corpo de Bombeiros reforça a importância do uso de cinto de segurança, que, como demonstrado nesta ocorrência, pode ser decisivo para salvar vidas e reduzir a gravidade dos ferimentos em acidentes. Ainda em Formiga, segundo a polícia, um homem de 31 anos foi esfaqueado na região do abdômen. O rapaz estava consciente e foi levado para o pronto-socorro. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime. O suspeito não foi identificado. Em Arcos, um grave acidente de trânsito foi registrado na BR-354. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor de uma caminhonete saveiro perdeu o controle da direção, bateu num barranco, rodou na pista e capotou. A suspeita é que a alta velocidade tenha contribuído para o acidente. O motorista foi levado em estado grave para o hospital. Em Passos, segundo a polícia, um homem foi esfaqueado pela companheira após uma briga. A mulher contou que ele tentou agredi-la após ter anunciado que estava solteira. A mulher disse que estava sofrendo agressões constantes. O homem disse que queria terminar o relacionamento e, diante disso, a mulher postou numa rede social que estava solteira. A publicação deixou o homem agressivo e ele tentou atacá-la. Durante a briga, a mulher esfaqueou o homem que foi socorrido. A mulher foi presa em flagrante. Em Alfenas, uma operação conjunta entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Polícia Militar Ambiental e Instituto Estadual de Florestas, apreendeu 212 aves da fauna silvestre em condição de cativeiro irregular. Os fiscais constataram que os animais eram submetidos a condições de maus tratos, sujeira, falta de água e alimentos. Foram apreendidos pássaros das espécies, trinca-ferro, canário-da-terra, papacapim, curió, azulão, pintacilgo, coleirinho e bigodinho. Os agentes destruíram 66 gaiolas e dois viveiros. As multas aplicadas chegam a R$ 450 mil relacionadas às infrações. Em Cássia, policiais militares foram acionados pela empresa de monitoramento para uma ocorrência de disparo de alarme numa perfumaria. Numa ação rápida, entre funcionários da empresa de monitoramento e policiais, foram presas duas pessoas da cidade de Franca, interior de São Paulo. Com elas, foram apreendidos vários sacos já carregados de perfume da linha Boticário, avaliados em mais de R$ 150 mil. Em Itaú de Minas, uma búfala foi atropelada na rodovia MG 050. A condutora do veículo, de 26 anos, disse à polícia militar que seguia para São Sebastião do Paraíso, quando duas búfalas passaram na pista. Apesar da tentativa de evitar o acidente, um dos animais foi atingido. A motorista não se machucou. O veículo, um Corsa preto com placas de passos, ficou danificado. O animal permaneceu deitado no acostamento com as pernas quebradas. Foi solicitado à empresa Nascentes das Gerais que uma empresa terceirizada, conserva, realizasse a remoção do animal. A outra búfala não foi localizada e o proprietário dos animais não pôde ser identificado, uma vez que o animal atropelado não tinha marca. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.